O que é o primeiro-ministro, o sétimo governo? Mas bem, tudo tem que ter um ato. O governo tem a Constituição agora e o Parlamento Nacional. O governo acompanha o processo na Báuim, mas é o que é. E a Estúdio 2, Gementivi, a me convidar o chefe bancada do Partido CNRT, Sr. Manuel. Olá, meu dia. Olá, meu dia. Como é o telespectador? O que é o telespectador? A maioria absoluta. E a maioria absoluta, o CNRT vai à oposição. E compromissionei durante a campanha com o diaqueras. Depois, quando está a eleição 22 de julho, depois, quando anuncia o resultado final, o Tribunal Recurso, o CNRT tumba o segundo mais votado. Mas mesmo que lá e a partido de amanhã, a maioria absoluta. 50 mais 1. Sim. Mas como o CNRT compromete-teu na oposição, também não é uma conferência. Quando eu convoque as conferências extraordinárias, eu deixo a decisão. A tal avalia, fale o CNRT tem a oposição. Sim. A cara que mantém a oposição, ou muda a oposição. Ou se a conferência não é resultado, mantém a oposição. O CNRT tem a oposição, o CNRT mantém a oposição. A faculdade do que seja o CNRT. Você avalia qual é a avaliação? 50 mais 1 ou 33 mais 1? A avaliação sempre a partir do outro, quando resultar o sucesso, qual é o sucesso, sempre a avaliação. Mas a mim, no momento não vai, lá que o foco vai fazer a avaliação. Também não é assim, no momento não é, faz eleição e mostra a forma do governo. Tem que lhe ter foco, seleba. Sim, a avaliação, também, tem que ver com a avaliação, tem que ver com a incidência parlamentar, como ele teve que ver com a historicidade política na internet. O CNRT tem que ver com a avaliação, há 10 anos, e aí, os programas do CNRT tem que implementar, O que você tem aqui? Você tem que ter oposição? O programa é muito bom? O programa é muito bom? A relação não é a conferência? A relação é muito bom. A relação é um impacto que o momento de implementação talvez seja o que o povo se tornou satisfaz. Mas não é mesmo, a relação é a oposição, Então, quando a gente tem que fazer isso, insidência, não é? Eu acho que o senhor tem a falar na Ossia, não é? Na Ossia insidência. Mas no momento, o senhor é um assunto importante, não é? Porque o primeiro-ministro, o presidente do partido, não tem a limitação de negociação, não tem a limitação de fronteira, não é? Sim. É um fato de interesse nacional, não é? Sim. Depois de restaurar a independência, não tem a limitação, não tem a limitação de fronteira, não tem a limitação de fronteira. Também é o presidente do partido, o primeiro-ministro do partido, o primeiro-ministro do partido, o primeiro-ministro do partido, o primeiro-ministro do partido, para que o primeiro-ministro, o primeiro-ministro do partido, a limitação de fronteira, e convida o partido oposição, o EMAIDA, para que o segura estabilidade governativa, para que continuem a governança, para que o fim, e garantia estabilidade... Isso não significa que o programa do governo não vai ao parlamento, se não tiveram, se não tiveram momento em uma oposição, não tem que ter apoio. Isso não significa que a incidência, não é momento em uma oposição, não é o seguinte, não é o problema. Mas o CNRT a considera incidência? A considera incidência, não é? Também não é a situação que tem a rede. Desde que é 2012 que era, a confiança entre o partido oposição, ou o partido, se não tiveram coligação, não é bloco, mas a votação começa em 2012, o orçamento do Estado, é sempre consenso. Nunca é votos contra. A loura sinala, já não é mais sinal positivo, já não é mais que em 2015, o presidente do partido, a nação primeiro-ministro, não é decidida aceita, é não é mais solidão, então o foco vai, ao sair, o foco vai, a limitação da fronteira. Ok. Mas agora, agora o CNRT, não é fato em oposição, não é oposição. Sim. Mas o CNRT, não é oposição, não é bem, mas o partido mais votado, muito que o partido, o terceiro, a coligação. Agora, ainda tem que avançar o governo minoria. o CNRT apoia para ver continuar o programa, o programa, o CNRT, o que ela, se dá o conto, e também foi exemplo, o projeto Bota Semana, como o projeto terceiro, que plano, o CNRT, e o momento não vai. Sim. Asuntos também, o plano, o programa, o CNRT, o ONAN, é importante, o desenvolvimento do Timor, para o Timor, não é o futuro. Agora, cabe, como a CNRT, é um partido, não é, o Bamanã, é o segundo, mais votado, o primeiro, mais votado, e a Marata, forma o governo. Sim. Agora, também não é, como a minha oposição, não é a oposição, mantém a minha situação. Agora, e o momento, o partido mais votado, só é opção tolo. Sim. E da uma coligação, e da ser o que está no... E da incidência? Incidência. E da falha grande inclusão. Grande inclusão. Agora, a minha parte, dúvida. Também, normalmente, o mundo, sempre usa ida. Ou ida, ou ida, ou ida. Ainda, não é, 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 então é, A问 é, não é, não é? Não members Abraham ou não é para grapplers. Mas eu acho que a dúvida é que a partida maioritaria, a partida feminina, tem que ele opção. Então, isso é fundamental. Depois, isso é complementar. Então, isso é bem. Mas agora, eu sei que a gente tem que fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso. Mas eu acho que a partida é que a gente tem que fazer isso. O que acontece, a gente tem que fazer isso. Você precisaELO, pros povos que a gente apoia. Se fala 3 de férias, que o partido se decide atacar o caminho, apoia o programa, não é? Hoje, se foi bancada, até tem que atacar. Se ela manda a maioria absoluta, oposição. E oposição, se, por exemplo, também se foi bancada, retém a orientação desse partido, se o sétimo governo, não é? Também se foi bancada, com a ligação, tanto o fritilino e o democrático. Nós temos incidência, também nos férias, que é o interesse nacional, que é a incidência desse parlamento. E nós temos grande inclusão, que é a capacidade, que é o nosso trabalho, que é o nosso trabalho. E, por acaso, mantém com o primeiro-ministro Bolo, mas isso é o CNRT, o CNRT tem posição. que é o Partido Permanente, que é o Partido Permanente, que é o convidado para cair o governo. E o comentário, também tem competência... Partido União. ... O Partido Permanente, tem competição, tem o que o Partido Permanente, tem o que o Partido Permanente decidiu, tem o que o Partido Permanente decidiu. O que é a Constituição? 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 Não é coletivo. Se você secretarizar assim, não é esse indivíduo. Mas eu quero que a menina o ensaio tem que ser candidata para haver uma alternativa para a votação. Mas eu também acho que você tem que se enertelar a mudança com a decisão e como é que... E se por exemplo... Se por exemplo, no momento em que o senhor Adéritu houve uma votação, a posição do senhor tem para a governação do sétimo governo, não é? Se por exemplo... O sétimo governo, no momento em que o senhor adérito, eleito, não é candidato a votação, não é o governo, não é a postura, não é a postura. Também a postura, mas o parlamento não influencia... Vai ao governo. Vai ao governo. O parlamento é uma cahorice. O governo, não é? Não é política assim, não é? Sim, sim. Também não é eleito, não é? Sim, sim. Se o momento não é eleito, cada... Bele filha para a oposição, filha para o governo, carica. Isso é tão convite. Isso é uma situação que ele fala. Agora, como antes, não é? Está colhendo a votação. Ok, senhor chef de bancada, mal ouvintes telespectadores, Sina, na fato em homem e a programa Grande Entrevista, e está se tu ir lá, programa tu ir mais. Olá, sabia que o cartão Beno Luiz chegou a Timor? E que este é um meio de pagamento válido em qualquer AP ou POS em todo o mundo. Com ele, pode fazer compras, transferências, levantar dinheiro e outros superassuntos. A partir de agora, de forma fácil e segura. Pode pagar num restaurante, no supermercado ou na sua loja preferida. Chega a pagar com carteira ou muitas notas e moedas. Peça já o cartão Beno Luiz no seu balcão e aproveite a melhor a vida. Cartão Beno Luiz, agora em Timor. Happy Week, pelo último dia, para o outro dia, para o outro dia, para o outro dia, para o outro dia. E está roto, minha ligação. O que é o nosso dia, o outro dia, para o outro dia, para o outro dia, para a nossa hepatograma? O seu nome é o seguinte. O que é uma들idade? Há muito com o sistema das Nações Unidas e Internacionais, muito com o governo. Há-lo para educa o povo tomado, ama, não inansira, lavarexira. Anto harê preparando dia, com a ira, desastre, pô, truma, monocarequia, timor-leste, de Nyalara. Desastre, né, e tatene, da laruma, da lavarex, acontece, cidadão. Há-lo para educa, a ribele, há, rai, e a timor-leste, anésia, rai, e liu, nabá. Tentina, um desastre, bô, e a Austrália, e a Portugal, e a América. E a Indonésia, nós, e tatene, quase tentina, acontece. Há-lo para educa, rai, coto, rai, monocarequia, uma estraga, uma monocarequia. Há-lo para educa, o tsunami sai, portanto, isso nunca tem, desastre, saída, natural, belé, monocarequia, e a Itenia Rai. Na Indonésia, Cruz Vermelha Nacional Timor-Leste, é muito com a Agência Internacional CIRA, ONG, NGO, governo, sociedade civil, setor privado, o todo, a responsabilidade, né, e toda a União. Primeiro, Há-lo prevenção. Segundo, prevenção, saída. Prevenção, maquilane, Itenia Ruma, rai, quedas, e a Fátima Ruma, deve ser seguro, documentos, Rai, Ruma, e boa-telicência, não bem, Itarek, é importante, Tateves. Para o Angira, e a Fátima, o Atruma acontece, e quando tem que só ter uma, rai, sai, lori, boas, arné. Não é para identificação, mas rala fácil. Quando itabai, a Campo, o Ruma, que é centro acolhimento do Ruma, fácil, Tateves para Cruz Vermelha, que a Agência Internacional Ruma, deve ser muito. Então, é importante, Tateves, maquilane, o todo, simo, e a responsabilidade, e a toda, para preparar, que das, educar, e terrasse, e que de ida, nos da cidadão, e a obrigação, e a toda, ainda nem, toda a comunidade toma, toda a nação, mas toda a moça vai ter família, para a prevenção. Quando o desastre do Ruma acontece, o governo, ou a autoridade, ou o doutor, ou o Cruz Vermelha, deve-lhe for resposta, lavais, e até empobada, para salvar vidas. Liliu, então, matam, na casa, da Fátima, no Labarico Ancira, Itarek, é muito, né? Quando o desastre do Ruma acontece, Fátima, no Labarico Ancira, Fátima Ancira, que acarretam a desastre do Ruma, ter o Ruma, da Lá Há Quedas, para o Ruma, né? Liliu, aí, a mensagem, a maquilane, a mensagem, aí, da Máquil Cruz Vermelha Nacional, deve-lhe a campanha, a prevenção, e ao mostro, a tolhe, lhe a fua, ainda nem, barro, todo. A Máquilوف A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem o ponto de vista político, não é? Onde mudou? Todas as negociações não precisam seriam mais importantes. Partido, é ela. E todos os partidos, é ela. Talvez tem que estacionar mais contatos entre partidos. Você não tem contatos níveis partidos? É, ela não é que ela desconhece. Mas por toda a informação, ela parece que encontrou-se. Sim, sim. Por ver, ela que encontrou-se, ela não é uma lei. Lei é tão morto. Depois de coligação, ela assinou-se, mas ela não é lei. Mas, a partir do CNR tem estrutura, é presidente do partido, é CPN, é CDN. É. CDN. Se é presidente do partido, é a mesma que ela representa. É, não é secretário-geral automáticamente. Secretário-geral automáticamente. É, automáticamente. Porque durante o partido mais votado, ou coligação, tem que ter contatos para o secretário-geral ou CDN, ou se dá o que é. Tem que ter ou se dá o que é. Mas, também, é a moça não é que o partido CNR tem idêntico com o Mão Bocanã na Guzmão. Se, eu estava falando com o Código, e o Congresso CNRT, e o Liubá, o presidente do partido, Manbocanã, demigri, resigna-se. Quando o Congresso, a Conferência, o Presidente do Partido declarou o discurso, o Presidente, depois de analisar o Estatuto, os critérios do Estatuto, o Presidente, o Presidente, o Presidente, o Presidente, o Presidente. Também há razões de critérios que o preenche. Quando a Conferência exige o Presidente a manter a posição do Presidente, todo o Congresso. Também retomou o mandato, mesmo que a sua competência máxima no seu Presidente. Mas não é que a Conferência exige o Presidente do Partido. Mas, na verdade, a pergunta do público se resigna. Depois retomou o partido. Mas, no momento em que ele retomou, ele foi ainda que ele retomou o cargo do Presidente. Não é quase que ele. E, segundo, a competência no momento em que ele foi o presidente do Congresso. E, no momento em que ele foi o Presidente do Partido, ele foi o Congresso extraordinário. E, no momento em que ele foi o presidente. E, no momento em que ele foi o presidente do Congresso. E, no momento em que ele foi o Presidente do Partido, ele foi analisou o estatuto. E, no momento em que ele foi o presidente do Partido, ele foi o presidente do Partido. Mas, na verdade, ele excelso o presidente do PU SAE por no momento em que ele era o presidente do Brasil. E, no momento em que ele foi o presidente do presidente do breakup. Mas, no momento, ele foi o presidente do presidente do Ministério. O que é o presidente do Congresso? esta ordinaria, mas se decide se prepara. E agora se recupera a formação do governo mas depois esta situação começa normal e ainda se rala o Congresso. Tanto essa atua retoma falicato e ele fala o presidente do fundo. E ainda vamos ser a processo. E portanto o presidente se enerte agora, se não faz uma decisão. Mas se ele é ausente nessa agora, portanto o secretário-geral automaticamente ele rola a função dele. E a Constituição da República até que o presidente Bele declara o presidente da República Bele declara declara de só o Parlamento Nacional banheira retam o haré e a crise institucional. Você não tem sempre que se beltoja, né? O que é? A Constituição quando o Parlamento ainda foi tomada de posse se atua dissolvendo só depois daqui a seis meses. A razão até dissolvemos e a critério se renovar até tem claro e a Constituição tambaçamos o presidente Bele, a forte decisão e a a tudo dissolve. A Constituição ainda não é que funciona. Toda a menina interpretada o Parlamento se o Parlamento ainda não funciona. Por exemplo, na plenária durante a gira semana a semana nunca ia a Consejo que halou. Reuniões com o ministro e a forte decisão nos lá é activo. Harejo isso nem para o presidente Belforti decisão de ato dissolver o Parlamento. Mas por enquanto o Parlamento funciona no mar. Se é tarefa para o governo mas o governo agora sim funciona também se o ministério sabe ser ministro. E não é impacto. Impacto, né? Mas bem se é tarefa artigo artigo 111 112 tanto o governo 30 dias depois da formação do governo já tem que apresentar máximo 30 dias sim apresenta programa e orçamento do Parlamento Nacional atorretam apreciação. se carrega se carrega e a tempo não é laran mas da rua todo irmão o Parlamento rejeita a rejeição mas que é muito muito do governo muito 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 o governo não é muito e o interesse nacional é que é que o governo que o programa é que o governo é que é acomodado é pronto a que é que é até ter incidência, mas pronto, foi o apoio. Apoio é quando o programa acumula, a partir do programa, quando o programa está lá, durante o plano estratégico do desenvolvimento internacional, em logo, em lá, se você não entende, se vê ele forra uma saída segura para o trabalho. Mas, se eu já colhava de antes do programa, eu tenho que se o trair de conteúdo. Isso aqui, se a carica. Mas, se eu colhava o Parlamento Nacional do quarto legislativo agora, quando o ambiente o parlamento nacional O que é que está lá o capaz? Só que a deliberação, ainda que o CNRT sente contra o partido coligação, o regime aumenta também o interesse nacional, a estabilidade governativa, mas precisa bancada, bancada JAT, bancada Lima, não é o representante e a mesa. Mas o CNRT é a primeira pessoa ou a primeira bancada que é contra. Não é o significado que o CNRT... Sim, no momento não há razão que o CNRT, mas a gente receita a opinião, a opção que aumenta também o vice-rua, o vice-rat, o vice-rat, o representante do CNRT ou do PLP. A razão fundamental é o espaço do Parlamento. O terceiro impacto é o custo. Não é o aspecto técnico, não é o aspecto técnico. Depois, o deputado do Parlamento Nacional, 65 membros. Isso também o vice-rat, o vice-rat que era. Isso é o país do CNRT. Lo que temos é a parte técnica e a gente merecer para aumentar tanto o vice-rat. O vice-rat, quando a presidente delega foi em HALO, o CNR, na vez do PNR, o regimento do CNR. e não é a prioridade. Não é a dia que eu suspendo a lei. A prioridade é importante alterar o regimento e o assunto que tem que ser alterado. É a prioridade. A prioridade vai o Parlamento agora, o programa do governo, o orçamento ratificativo, o orçamento do Estado para 2018. E não é a prioridade. Depois de todo ano, eu aprovo a tona, mas que está bom o regimento depois de dar serviço normal ou não. A mim não se concorda que altera o regimento. Do ponto de vista do político e da experiência que o governo é o Parlamento, o senhor não é mais que partido contra oposição. O senhor também é representante e vice-presidente. Do ponto de vista é melhor que o governo é Bem, não é melhor, não é melhor. Mas, no momento, ele é presidente, mas é candidato. Em vez do parlamento, vice-secretário, vice-secretário, eleito para cotida. No momento, não é candidato. Não é que os votos pelo P ou o senhor Temos não é. Mas, não é. A questão, não é. Lá havia problema. Agora, quando eu falo, quando eu falo, eu falo que não era um problema. Quando eu falo, eu falo que era um vice. Quando eu falo, eu falo que eu falo que era um coletivo. E o parlamento não era coletivo. E a comissões, comissões não havia forma o parlamento nacional. E eu falo que quase sete comissões. E as sete comissões, se eu falo, eu falo que era um livro, quase a maioria se eu falo em uma posição. Isso significa que ele interpreta que ele falou que, se eu falo, ele falou que ele falou que ele não ia discutir contra o programa de saúde. É isso aí. É isso aí. Trinta e cinco, o partido que apoia o governo, o partido do governo, trinta. Então, não significa que durante o partido da minha coligação e o Parlamento Nacional, se dá o calo a nessa coligação, diálogo a nessa aproximação, se dá o calo mais ou menos do ponto de vista do senhor Arránia, não sei, mais ou menos está em baseado eu estou a atenção desconfia mal talvez agora estamos a nível agora tem esse nível eu tenho contato periódico, diálogo mas a turma eu creio que enquanto eu não sei o que é o cara que tu repete falha tida, o Ren a tua velha confirma oposição, ok, continua construtivo, educativo mas bem o Ren sabe que ele está lá mas bem se o indivíduo que o partido se não tem mas que por acaso está no governo a situação é bem muda já não é difícil mas tem as competências que tem a resposta mas bem tu, do ponto de vista é político não é? é bem muda o que é? não é? só que se não vai com a autorização do partido não é um selo isto é? tem um decidir depois for a segunda muda aí a partir é Mas se não é indivíduo de quebra de tonalidade, a gente tem a responsabilidade, então não é disciplina partidária. Mas se não é indivíduo, não é influência partidária, por exemplo. É difícil, não é influência. O problema é que se não é indivíduo de partidária segura. Mas a política é indivíduo de partidária, e a estratégia, a gente tem que mostrar essa estratégia, quebra a confusão de partidária, convida a intelectual, que influencia partidária, também o governo, e mesmo com autorização ou sem autorização, ele contribui para o interesse nacional. Sim. Para a Idane, a cara dele não tem que ter uma orientação, é claro. Sidao, até agora sidao. Mas, presidente do partido fila, mas tem que ter uma orientação? É, não é? Se é presidente fila, mas reúne o CPN, Comissão Política Nacional, se decide ter uma bancada, autoriza a Idane, e a bancada segura. Já, a gente cumpre. Também a bancada é executa política do Partido Nacional. É, não é? Se é político, é amigo permanente, é inimigo permanente. Interesse? Sim. É, tem que ser. Sim. Sim. Então, obrigado, Barak, chefe de bancada do CNRT do Parlamento Nacional, nós tivemos uma grande entrevista, e nós tivemos uma entrevista hoje, que é uma entrevista, que é uma entrevista, que é uma entrevista para o telespectador, e eu vi os eleitores do partido CNRT, nós nos acompanhamos, e nós nos acompanhamos, e nós podemos fazer a sua différents, e nós temos que sempre que tem o interesse nacional, e o processo de construção, nós temos que contribuir, mas que nós tivemos essa ideia, nós temos que ter todo o objetivo, que tivermos esse objetivo de nosso país, de nosso país, de nossa estabilidade, de nossa comunidade, e de nossa comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.